31 de março de 1964. No Brasil, um golpe militar derruba o presidente João Goulart. O mundo se dividia entre dois blocos antagônicos, o capitalista e o socialista. Naquele tempo, fazia sentido falar em esquerda e direita. Temerosos com a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista, os militares saíram dos quartéis para tomar o poder. Garantiram que seria por pouco tempo, mas a ditadura iria durar 21 anos. Naquela época, o povo brasileiro estava dividido. De um lado, trabalhadores, estudantes, intelectuais e artistas lutavam pelas reformas de base. Do outro lado, a classe média conservadora resistia às mudanças e saía às ruas com Deus e a família. No meio do caminho, o que se perdeu mesmo foi a liberdade. O autoritarismo emudeceu a democracia. E a democracia é a riqueza mais preciosa em uma nação de homens e mulheres livres.